Olá, amante do vinho, bem-vindo a mais um vídeo do Amado Vinho. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, então eu espero que você tenha um tempinho, não é um vídeo para você ver com pressa. O que eu estou fazendo aqui é vendo outro vídeo de um outro canal e fazendo algumas observações a respeito. É o vídeo do canal Elementar. Ele é um canal do YouTube muito bom, que traz vários pequenos documentários, alguns um pouco mais longos, a respeito de diversos temas e variados temas. E o tema desse vídeo especificamente é justamente a farsa da indústria dos vinhos e como ela te faz de trouxa. Então é um vídeo muito legal, as produções desse canal são muito incríveis, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal e desse vídeo também. Se você quiser depois dar uma olhada, eu recomendo você se inscrever no canal e acompanhar. Até porque é um canal muito maior do que o meu, então eu recomendar inscritos, na verdade, nem faz tanta diferença assim, mas vale a pena você conferir. Com certeza, é um canal que eu gosto muito, assisto bastante os documentários dele. Achei esse bem interessante porque traz um tema que é muito importante aqui no canal, que é vinho. Eu vou fazer umas observações a respeito do que ele fala aqui, tá bom? A gente vai vendo junto isso daqui. E eu vou dar o meu parecer dessas informações, vou agregar algumas informações bem interessantes do muito conteúdo que ele já trouxe. E só para não ter problema na questão do áudio, do vídeo, por algo que eu estou escutando, não dá nenhum problema de microfonia, eu vou usar um fone, mas para vocês o áudio vai ficar normal. Vamos lá? Certo dia, com minha mãe no supermercado, fui atrás de um vinho que havia achado muito bom. Era o vinho apassionante, que eu acabei descobrindo que tinha nota 4.2 no Vivino e custava só R$ 39,00. Primeira observação, já aqui no começo do vídeo. Esse aplicativo, o Vivino, ele é um aplicativo muito bom, ele tem muitos vinhos, assim, tipo, o que você procurar de vinhos e querer saber informações é um aplicativo bem útil, porém, é só uma ressalva nessa questão da nota que foi dada ao vinho nesse aplicativo. Porque é um aplicativo que tanto pessoas mais leigas ou menos conhecedoras de vinho, assim como pessoas bem conhecedoras do vinho, dão notas lá. Então, às vezes, você vai ver um vinho que ele é bem comercial e vai ter uma nota alta, e um vinho, que não seja um vinho tão bom, vamos dizer assim, porque vai muito do gosto da pessoa também. Então, às vezes, quando você vai ver uma nota 4, 4,5, ou uma nota mais baixa, 2, 2,5, você tem que entender que foram pessoas que tomaram aquele vinho, e para alguns paladares agradou e não agradou, tem pessoas que não têm a maturidade e que sabem que não gostou do vinho porque não é para o seu paladar, que acham que simplesmente o vinho é ruim. Então, é um bom aplicativo, eu recomendo, mas tem algumas ressalvas. Cuidado quando você for ver a nota de um vinho, ver as avaliações, se alguém colocou alguma coisa por escrito para se mais complementar na questão da avaliação que fez daquele vinho. Não vai só pela nota que tem ali, porque vai ter gente que vai achar um vinho 5, vai ter gente que vai achar o mesmo vinho 2 ou 1, e você tem que, na verdade, encontrar o teu gosto. Eu bato muito em cima dessa tecla aqui, encontra o teu gosto e se guia por ali. É um bom norte, o Vivino, mas não é cravado. A nota que tem ali não é cravada. R$10,00 nesse supermercado. Realmente uma oferta e tanto. Eu levei 4 garrafas e minha mãe levou as outras 5, e assim acabamos com todo o estoque. Já no caixa, fomos surpreendidos pela representante da marca que tinha acabado de repor o estoque e queria... Mais uma observação aqui. Eu vou pausando o vídeo e fazendo os comentários, por isso que eu falei que esse vídeo pode ficar bem longo. O vídeo, naturalmente, já tem uns 17 minutos, então esse vídeo pode ser que caminhe bastante. Então eu recomendo que você veja ele quando tiver um tempinho livre, às vezes que estiver jantando, almoçando e quiser ver os comentários. É bem interessante. Não se apresse para ver esse vídeo. Mas a respeito disso de comprar vários vinhos, às vezes você pode tomar, vamos dizer, tudo numa mesma semana, ou levar para uma festa, mas às vezes você pode comprar. E existem pessoas que têm adegas e acabam comprando para tomar aquele tipo de vinho uma vez por ano. Toda vez, em agosto, no dia 1º de agosto, eu tomo aquele vinho e eu quero ver como ele envelhece. Isso é interessante que se fazia também. Só uma observação. ...quem tinha pego as últimas 9 garrafas. Conversamos por um tempo e ela disse que esse mesmo vinho ia ser vendido em outra rede de supermercados, mais gourmetizada, com outro rótulo, só que por 300 reais. Até onde eu sei, as redes de supermercado possuem produtos exclusivos para se diferenciar dos concorrentes. Mas nesse caso do vinho, eu senti que precisava investigar mais a fundo. E o que eu descobri é que essa prática não só... Mais uma observação. Existem sim vinhos que, vamos dizer assim, é o mesmo vinho, só que ele tem rótulos diferentes, dependendo de onde ele vai ser vendido. Pode mudar o preço também, consequentemente. Porque no final das contas, quem dá o preço final é o estabelecimento que está vendendo, é o representante. Mas existem vinhos que são feitos em uma mesma região, no mesmo local, dependendo do país ou da região que ele vai ser vendido, ou até mesmo da loja que ele vai ser vendida. O rótulo pode se alterar, o preço pode alterar, o nome do vinho pode alterar. Então, é uma coisa que não acontece muito costumeiramente. Não é comum isso acontecer, mas acontece sim no mundo do vinho. E acontece muitas vezes também de ter certas pessoas que acabam se aproveitando. Ele vai falar muito mais a respeito disso ao longo do vídeo, e eu vou fazendo umas observações. Mas acontece sim. E se é o mesmo vinho, você troca o rótulo, e às vezes você fala que você tem exclusividade daquele vinho. Quando, na verdade, o vinho Y e o vinho X são o mesmo vinho, só que vendidos em lugares diferentes, às vezes com preços diferentes, para alguma loja dizer que ela é exclusiva, que é a exclusividade dela. E a maneira de você saber disso não é tão fácil, você não encontra esse tipo de informação solta ou perdida ou fácil na internet. Geralmente é conversando com o dono de loja, com o produtor, com o representante importadora. Então, já fica aqui a dica. Eu não vou também nesse vídeo ficar citando nomes, nem dizer nada do tipo, até porque não é uma área que eu conheço tanto. Mas, acontece. É comum como é só a ponta do iceberg dessa indústria. O esquisito é que há muito tempo se ouve falar que vinho é coisa fina, e que só quem tem grana sabe realmente o que é um vinho de qualidade. Mas além da minha própria experiência lá no mercado, alguns episódios que marcaram o mundo do vinho parecem mostrar que tudo isso... Só mais um adendo. Eu não vou ficar pausando tanto assim, tá? Agora, no começo, tem bastante coisa para falar. Mas existe sim essa mística ao redor do vinho, essa atmosfera do vinho, até porque é uma cultura que já acompanha a gente há mais de 9 mil anos. Então, imagina só. Teoricamente, não deveria ser assim, né? Não deveria ser tão mística ficada. Mas é porque o vinho está atrelado muito à questão cultural, a questão, por exemplo, da Eucaristia com religiões. Então, ele acabou sendo um pouco gumertizado. O vinho, você encontra ele de vários preços, de vários produtores. Então, você tem vinhos que você compra a 20, 30 reais, e você tem vinhos que passam dos milhões. Então, existe uma mística ao redor da bebida, mas quem não tem tanto conhecimento pode acreditar, sim, que é uma bebida elitizada, que é uma bebida que é meio complicada de você ter acesso, mas já faz alguns anos, assim, umas décadas, vamos dizer, que o vinho se tornou um pouco... se tornou acessível, se tornou mais acessível a respeito. O vinho não passa de uma história que foi muito mal contada durante séculos. Um deles é mostrado no documentário Sour Grape, de 2016, que parte do conceito que o vinho não passa de uma bebida comum, feita de uva amassada e fermentada, e que não existe diferença real entre um vinho feito em casa e um vinho super sofisticado de uma adega famosa. Para provar isso, é contada a história de Rudy Kurniawan, um indonésio que criou um império... Existe, sim, diferença, na minha opinião, existe. Eu não assisti esse documentário, pretendo assistir ele, mas existe diferença. Mais para frente, em outros vídeos do canal, eu já comentei a respeito, mas a questão de precificar isso, daí o buraco é mais embaixo, tem mais coisa que entra aí a respeito. ...em volta de si com a compra e venda de vinhos raros e extremamente caros em leilões, ganhando muito renome e destaque nos círculos dos entusiastas do vinho. Ao chegar ao topo, usou do seu prestígio e reconhecimento para enganar os amantes do vinho e armar um dos maiores esquemas de fraude da história. Rudy virou, então, um estelionatário, um trapaceiro de primeira. Mas não foi só a cara de pau dele que foi protagonista nesse episódio. Algo que talvez tenha chamado mais atenção que o próprio golpista foram os especialistas em vinho, especialmente os dos círculos mais restritos, que caíram na fraude do indonésio, sequer suspeitando do que estava acontecendo bem na frente deles. Oh meu Deus, isso é... É quirk. Assim, é complicado, porque existe muita gente que toma vinho e... E eu não vou dizer só na área do vinho, mas tem muita gente que acaba deixando o ego falar mais alto, ou a prepotência falar mais alto, e aí se acha mais entendedor do que realmente é. E existem pessoas, não, que realmente são entendedoras, só que você tem que entender também a questão do nosso cérebro, né? Que ele às vezes prega peças na gente. Muitas vezes, inclusive em degustações, se você está tomando um vinho, você deixa todo mundo tomar e depois você fala as suas observações. Depois você faz... Todo mundo anota um pouquinho e depois fala a respeito. Porque senão se você pega e toma um gole do vinho e fala, nossa, que vinho doce, você influencia a pessoa a achar que o vinho é doce. Porque o nosso cérebro prega peças às vezes na gente. Então, não sei se foi o caso aqui, mas às vezes pode ser que ele tenha levado um vinho e já, do jeito que a cara guipava esse cara, do jeito que passou a conversa em muita gente, na hora de uma degustação ali, que teoricamente é o momento que você tem que estar com você mesmo. Você tem que estar focado ali, experimentando, tá? Você entra num ambiente, vamos dizer assim, numa meditação, num patamar elevado onde está você e o vinho, né? Exagerando. Mas, de repente, tem alguém tomando esse vinho e o cara fala que, nossa, você viu como ele é bom? Você viu como esse vinho tem essas notas amadeiradas? Você viu como... Ele induz a pessoa a acreditar nisso. E o cara que é um entendedor, ele vai pensar, pô, porque teoricamente ele já fez o nome dele ali, ele também era um entendedor. Então, se esse cara está falando isso, realmente é. E se eu não estou sentindo, ele pode me questionar. Eu não quero ser questionado. Então, tem muito mais, além de só degustar vinho, existe a questão do orgulho um pouco, de quem já é um degustador renomado, conhecido, dizer que, não, não estou sentindo isso. Como assim? Então, é complicado. Existe muito fator humano aqui, não só a questão da fraude, do estelionato e tal, mas é a questão um pouquinho do orgulho humano também, que nessas situações, nessas ocasiões, onde tem pessoas que vivem no alto padrão, mais elitizadas, acabam querendo manter a aparência. E isso é um problema, enfim, que vai além só do vinho. Esse foi um dos detalhes mais impactantes dessa história, porque o sucesso da fraude de Rudy levanta uma grande questão. Os ditos especialistas em vinho realmente sabem o que estão fazendo? Será que existe alguma diferença real entre vinhos que se encontram em mercados e garrafas leiloadas a dezenas de milhares de dólares? Para entender sobre a farsa da indústria dos vinhos, primeiro precisa entender como esse cara conseguiu enganar até mesmo os mais apaixonados entusiastas, sem que ninguém suspeitasse de nada. Interessante. Vale a pena se perguntar sobre isso. O que se sabe da trajetória de Rudy Kurniawan antes de ingressar no mundo do vinho é que ele, que é natural de Jakarta, capital da Indonésia, se mudou para os Estados Unidos com um visto de estudante em mãos por volta de 1998 para frequentar uma universidade na Califórnia. Quando seu visto expirou em 2003, Rudy não queria deixar os Estados Unidos, pois já tinha dado os passos iniciais da sua promissora carreira no vinho. Então, ele ignorou a data limite estipulada pelo governo americano para voltar ao seu país natal e continuou como imigrante legal por lá. A carreira de mundo como gastador e caçador de vinhos raros começou no início dos anos 2000 em um distrito de Los Angeles chamado Woodland Hills, especificamente em uma renomada loja de vinhos do local. O jovem de 24 anos entrou com uma garrafa de vinho na mão e dirigiu-se à recepção. Curiosamente, ele não foi à loja para comprar vinho e sim para tentar vender. Segundo os vendedores da loja, Rudy ia constantemente por lá mostrando interesse por vinho. Você vê, assim, ele já tinha um conhecimento provavelmente do vinho. Ele estava num lugar que o pessoal tem um poder aquisitivo alto. Existe em Los Angeles, falando no caso da cidade como um todo, já que não foi citada a loja, mas que tem um poder aquisitivo alto. É um pessoal que gasta dinheiro sem nem pensar, não só na questão do vinho, como, sei lá, tênis, roupas, vários outros produtos. Então, ele foi bem oportunista, ele se aproveitou da situação. Claro que uma índole horrível usou um certo conhecimento para o mal, mas aqui a gente já vai vendo que ele vai numa loja, ele começa a perguntar a respeito, ele começa... E eu não duvido nada que ele realmente entenda muito de vinho. Porque para fazer o que ele fez, você precisa ter um conhecimento muito bom do vinho, você precisa conhecer Marcos, você precisa conhecer Terroir. e você acaba se blindando desse tipo de coisa, se você também conhece. Então, é bem interessante, porque conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro, conhecimento é... Enfim, vamos continuar. Querendo saber sobre seus sabores, sobre a sua produção e sobre as vinícolas de origem. Assim, ele acabou virando amigo dos funcionários, que também eram grandes entusiastas do vinho e não viam nenhum mal em ajudar o jovem aprendiz. É claro que eles não tinham a menor ideia que aquele garoto curioso se tornaria um dos maiores farsantes da história. Inclusive, os próprios vendedores elogiavam o rapaz, dizendo que ele tinha uma ótima memória para lembrar dos sabores dos vinhos e um olfato e paladar invejáveis. Em pouco tempo, Rudy já estava entendendo... Pois é, não duvido nada que ele realmente seja um bom degustador, um bom familiar. Bastante de vinhos, o suficiente para se virar bem em conversas com especialistas e às vezes até se passar por um. Por volta de 2003, os círculos de vinho em Los Angeles começaram a notar a presença assídua de um desconhecido em eventos de degustação de vinhos e... Então, eu não sei exatamente como ele conseguia esse dinheiro, para começar a respeito, mas até mesmo aqui no Brasil, não sei tanto lá fora. Mas não é muito barato você participar dessa questão de degustações e eventos de vinhos para você estar constantemente ali, participando, vendo o que está sendo lançado, o que está chegando, leilões. Às vezes, só a entrada ou só a degustação não é barato, é caro. Então, ele já tinha meio que algum dinheiro, eu acho, guardado, ele já estava bem estudado no assunto. E nessa questão de ser especialista em vinho, é bem complicado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal a respeito de guenólogo, sommelier, viticultor, ienófilo, porque sommelier, ele, pelo menos aqui no Brasil, é uma profissão regulamentada, mas você não precisa ter o diploma de sommelier para ser sommelier. Seria mais ou menos fazer um paralelo como se fosse pedreiro. Você é um pedreiro, você não precisa de diploma para ser um pedreiro. Você pode fazer um curso, seja no Senac, Senai, não sei exatamente, e ter um certificado de pedreiro, certo? E o sommelier é mais ou menos a mesma coisa. A questão da regulamentação é meio aberta demais. Então, você pode se autodeclarar o sommelier pelo seu conhecimento, pelas coisas que você já sabe de vinho, por outros cursos não necessariamente de sommelier que você fez, e acabar assumindo que você é um entendedor, você é um especialista em vinho, sem ter uma formação por si só, mas pelo teu conhecimento adquirido, por sua litragem, como eu digo, você bebeu muitos vinhos, você participou de muitos eventos, você viu como é que produz, você participou da produção de algum vinho, tudo isso vai agregando e que dá, vamos dizer assim, o título de especialista em vinho, de conhecedor, e basicamente deve ter sido por aí que ele foi se chegando nesses ambientes. e que nem eu falei, o cara é simpático, o cara deve entender de vinho, chega lá, te conta uma curiosidade, te conta uma história, fala que tem teu vinho, começa a comentar aquele tal vinho, porque tem muita avaliação de vinho na internet, você pode nunca ter bebido um vinho, você vê a avaliação dele, chega pra alguém que já tomou e comenta a respeito, e tipo, tranquilo, vocês vão ter uma conversa muito boa a respeito daquele vinho, sabe? Ou da região, do produtor, enfim. em leilões, um rapaz que chegava a gastar milhares de dólares em cada sessão. Esse desconhecido era Rudy, e nessa época foi estimado que ele gastava cerca de um milhão de dólares por mês em garrafas de vinho valiosas, geralmente raras. O jovem anônimo começou a ganhar credibilidade na sociedade do vinho, levando a fama de ser um sujeito extravagante e sendo reconhecido por ter um paladar fora do comum. À medida que aumentava sua coleção, Rudy também trazia vários de seus raros exemplares aos eventos de degustação e dividia com seus convidados ostentando jantares luxuosos, algo que agradava bastante os membros dessa sociedade e o ajudou a fazer amizades. Alguns colecionadores deram um apelido peculiar ao rapaz, Dr. Conte, fazendo referência a uma propriedade no leste da França, produtora de vinhos ultra-luxuosos muito cobiçados. Por diversas vezes, Rudy arrematou lotes de garrafas dessa produção. Só para se ter uma ideia, uma única garrafa de Domaine de la Romana, É uma fortuna, é uma garrafa. É muito dinheiro. Rudy participou de leilões comprando e vendendo vinhos assiduamente até 2006, o que deu a ele tempo para adquirir lotes de vinhos finos dos mais diversos tipos. Nesse momento, também, ele foi citado por ter possivelmente a melhor adega da terra e bateu o recorde de maior valor vendido em um único leilão de vinhos, arrecadando quase 25 milhões de dólares, superando... Não adianta, o cara tinha muito dinheiro, ele tinha, provavelmente, só vivia isso, então tinha tempo para beber vinho, para estudar a história do vinho, conhecer os rótulos, saber o que comentar a respeito de cada um deles. Como eu disse, pode ser que ele tenha um paladar realmente muito bom e soubesse os aromas e tudo, mas também ele podia só ler dos vinhos e passar um baita de um, passar conversa no pessoal que acabava caindo, que você não vai simplesmente chegar e desconfiar de alguém que você conheceu agora, que passa várias informações interessantes sobre vinho, estaria vendendo, vamos dizer assim, dentro do preço que se espera um vinho desses de alta gama, mas, enfim, vamos ver a história. Em 10 milhões o recorde anterior. Apesar da enorme quantidade de vinhos exóticos, raros e extremamente caros que o Rudy colocou à disposição no leilão, não havia motivos para desconfiar das suas garrafas, já que todo mundo sabia que ele tinha uma coleção bastante extravagante. No ano seguinte, 2007, Rudy mais uma vez colocou em lote várias garrafas preciosas em um leilão, dessa vez em Los Angeles e suas garrafas ganharam destaque na capa do catálogo do leilão. Mas dessa vez, representantes de uma vinícola produtora de alguns dos vinhos leiloados por Rudy notaram algo suspeito e informaram a casa de leilões que as garrafas eram falsas. As garrafas... Mas olha só, teve que ir o pessoal que produziu o vinho, que foram ainda atentos, que observaram as garrafas e perceberam alguma inconsistência. Então imagina, você está falando de um vinho e de um falsificador muito bom, inclusive, porque eram vinhos que quem produziu que percebeu o erro, não foi qualquer um. Então é bem complicado essa questão de falsificação do vinho. tem vídeo aqui no canal a respeito disso também e, enfim, eu falo mais a respeito no vídeo. Foram analisadas minuciosamente e retiradas após serem consideradas inconsistentes, como dizem os experts do assunto. A partir de então, vários lotes de Rudy começaram a apresentar irregularidades bizarras como garrafas que tinham data de fabricação impossíveis de períodos onde os vinhos vendidos simplesmente não tinham sido fabricados. Ao começar a levantar suspeitas e ser questionado, ele respondeu apenas nós tentamos o nosso melhor para acertar, mas é borgonha e às vezes a merda acontece. Deixando claro que ele foi só mais uma vítima de falsificadores logo após um de seus lotes ter sido retirado de um leilão. Mas a resposta de Rudy não convenceu tanto assim e sua credibilidade foi se degradando cada vez mais com cada nova inconsistência em seus lotes. Foi então que em 2009 o empresário Bill Koch já cansado da falta de vergonha de Rudy entrou com uma ação contra o Indonésio. Aí que tá. Eu não sei se foi na questão da análise das garrafas que ele percebeu ou na análise gustativa também porque é uma questão que realmente falando não só da questão do vinho mas de outras bebidas também de bebidas e comidas do modo geral você consegue identificar quando claro que não é qualquer pessoa que vai ter tomado um vinho de alguns milhões de dólares vai tomar a segunda garrafa e percebe a diferença mas os especialistas gente que toma que vive disso que trabalha com isso teoricamente quem não se deixa levar pelo seu ego ou quem não se questiona tanto quem se questiona inclusive não se deixa levar por qualquer tipo de garrafa de vinho você tem que realmente saber o que tá tomando ali que deve ser o caso desse senhor aí que provavelmente tomou algum vinho estragado viu que a garrafa também tava meio estranha não sei se foi na questão gustativa ou na questão da análise da garrafa mas existem certas diferenças pra questão de como o vinho foi produzido qual o tipo da uva qual o clima enfim mas pra frente do vídeo vai ser comentado mas a respeito disso também ele tinha vendido conscientemente garrafas falsas para ele e outros colecionadores tanto em leilões quanto particularmente também nesse período ele foi acusado de não pagar um empréstimo de 10 milhões de dólares a uma importante casa de leilões jogando ainda mais lenha na fogueira mas como diz o ditado nada está tão ruim que não possa piorar e foi aí que toda essa história mal contada chegou aos ouvidos de uma pessoa importante lá nos Estados Unidos o FBI Rudy foi alvo de investigações pelo FBI quando pessoas do seu círculo de amizade suspeitaram que ele não estava sendo vítima de falsificadores mas sim que ele mesmo era o falsificador os investigadores logo descobriram sua situação irregular em relação à imigração o que deixou as autoridades preocupadas com o risco dele fugir do país então na madrugada de 8 de março de 2012 meia dúzia de agentes do FBI chegaram à casa de Rudy em Arcádia na Califórnia e levaram o Indonésio preso depois de vasculhar a casa o FBI descobriu milhares de rótulos de vinhos raros centenas de rolhas velhas e novas além de um dispositivo para colocá-las havia um verdadeiro arsenal de falsificação carimbos de borracha colas tesouras moldes de rótulos papéis instruções para a fabricação de rótulos aí que tal você vê que é complicado o cara realmente ele pegava a garrafa colocava qualquer vinho ali ele podia saber se isso aqui era guitar uva ele colocava o mesmo vinho da mesma uva ali e fazia algumas modificações se precisasse para a questão de parecer envelhecido ou enfim mas sabia até se não colocava alguma outra substância ali no meio do vinho se era um vinho que era para ser mais doce enfim né e questão de rótulo imprimiu ali deixou bonitinho às vezes acho que até questão de envelhecimento de rótulo saber como fazer rolha velha também que falaram que ele tinha ali então se é um vinho de sei lá uma década duas décadas ele colocava uma rolha mais antiga e o vinho tinha um ano mas se passava por um vinho mais antigo então é é bem complicado por isso que eu bato na tecla por isso que eu criei esse canal inclusive que é para passar conteúdo que é para você saber mais de vinho para você não ser enganado justamente é isso que importa sabe você tem que conhecer você tem que saber o que você está tomando ou pelo menos saber onde buscar informação do que você está tomando para não cair nesse tipo de golpe não acho que nenhum de vocês já comprou alguma garrafa de alguns milhões quem sabe talvez sim mas espero que sempre comprem garrafas que são originais que são as garrafas do produtor mesmo marcas famosas de vinhos dentre vários outros artigos de fraude com tantas provas explícitas não restou dúvidas de que Rudy já falsificava vinhos por anos vendendo vinho barato em garrafas de vinho extremamente valiosas mais tarde foi descoberto que até seu nome era falso seu verdadeiro nome era Zhen Wang Huang Rudy Kurniawan ficou conhecido por ser o maior fraudador de vinhos da história e foi condenado a 10 anos de prisão em 2014 tendo de pagar 28 milhões de dólares em restituição e outros 20 milhões ao fisco até hoje não se sabe ao certo quantas vítimas existiram em 2010 se não me engano mas uma delas com certeza foi a credibilidade do próprio mercado de vinhos em si depois de cumprir detenção por 7 anos Rudy foi liberado pela justiça no final de 2020 e poucos meses depois deportado pelo departamento de imigração encerrando sua estadia em solo americano mas o estrago de Rudy no mercado já estava feito e nos anos que se seguiram a queda da sua tática uma pergunta não pôde deixar de ser feita Esse é um ótimo questionamento e na verdade claro que foi horrível o que aconteceu mas às vezes esse tipo de coisa tem que acontecer para você perceber que não é só alguém chegar e falar para você que você tem que acreditar falando da questão do mundo do vinho entendeu precisou chegar alguém fazer tipo causar todo esse prejuízo manchar o nome realmente da questão do vinho para perceberem que sabe às vezes você tem que ser um pouco mais humilde ou às vezes você tem que ter mais algum tipo de formação ou informação e não ficar assim escutando qualquer um que se veste bem que guia se tem um vinho caro se deixar levar para as aparências e não vale só para o vinho também existe para várias outras marcas e produtos enfim Curiosamente durante os anos da farsa de Rudy muitos especialistas publicaram notas elogiando seus vinhos sendo incapazes de notar os exemplares falsos mesmo após provar e analisar os detalhes sutis tão falados nos círculos dos vinhos muitos deles inclusive se tornaram amigos de Rudy e participaram de inúmeras degustações de seus exemplares e mesmo assim nunca imagina você é amigo do cara você confia nele Deus está lá tomando um vinho e ele fala olha está sentindo isso está vendo não sei o que lá o cara pode ter se deixado levar pode ser um bom degustador pode entender o que está fazendo mas você deixou levar para uma amizade para uma ocasião especial você por exemplo coloca uns 3, 4 vinhos para o cara tomar lá daí só uma garrafa que é de vinho falso daí vê que vai passando ali no meio porque o cara é muito esperto não foi só a questão do vinho falso foi toda a engenharia social que ele girou em torno disso então parabéns para ele não é uma atitude louvável de maneira nenhuma muito pelo contrário mas o cara sabia o que estava fazendo ele era esperto malandro mesmo nunca se deram conta do que estava acontecendo após a verdade vir à tona e todo o esquema ir por água abaixo uma parte dos especialistas usou esse fatídico episódio para criticar e questionar a consistência da base de conhecimentos em que o mercado de vinhos se fundamenta porque ninguém notou algo estranho nos vinhos de Rudy existe realmente um consenso sobre os sabores e características dos vinhos ou é tudo pura especulação e se tudo realmente não passa são questionamentos muito válidos que realmente vale muito a pena vocês questionarem se perguntar sobre isso tanto que cada vez mais surgem escolas de sommelier tem a questão da formação acadêmica então para a questão da etnologia de agronomia do modo geral então é importante que se faça esse tipo de regulamentação para evitar esse tipo de prejuízo depois mas é claro que ao mesmo tempo o universo do vinho ele é bem caro então esse tipo de formação não é tão acessível para qualquer pessoa enfim a situação é um pouco mais complexa do que simplesmente tipo ter uma formação e entender a respeito do vinho e colocar o vinho num preço entre aspas justo porque tem muito mais coisa que envolve eu vou deixar o vídeo rolar terminar até essa parte daí eu comento um pouco mais a respeito disso de especulação será que há diferença entre um vinho raro e um vinho produzido em uma vinícola comum por se tratar de uma indústria gigantesca e bem estabelecida que conta até mesmo com o dicionário próprio é bem improvável que um especialista em vinho concorde com esse tipo questão do dicionário próprio tem muitos termos do vinho que às vezes vem do francês que às vezes se usa na Alemanha que às vezes vem do latim ou às vezes até mesmo em português você não sabe o que significa para quando empregado para o vinho então é importante você ter o conhecimento e que nem tem o vocabulário próprio tem como eu falei mais de 7 mil 9 mil anos do vinho caminhando junto com a humanidade então tem muita coisa que você deve saber como eu disse esse canal está aqui para te ajudar já vou fazer um merchan se inscreve aqui para não perder mais informação a respeito do vinho mas é um universo que também está bem longe da maioria das pessoas principalmente aqui no Brasil onde culturalmente a gente bebe muito mais cerveja bebe cachaça o vinho está ganhando espaço mas ainda é ainda tem muito o brasileiro aprender a respeito do vinho então então você tem que estar esperto para saber quando está pagando um preço justo num vinho para saber quando aquele vinho ele é falsificado ou contrabandeado também às vezes não vale a pena você pagar não vale nunca a pena na verdade você pagar mais barato por um vinho contrabandeado afeta toda a cadeia eu falo mais a respeito disso aqui no canal também então enfim vamos um pouquinho mais para o vídeo que ali para o final tem mais coisa ainda para ser comentada tipo de questionamento muito menos que admita que parte do prestígio do vinho está ligado a uma percepção exagerada de valor do produto mas na contramão do pensamento que um bom vinho é algo raro acessível apenas a pessoas de classe alta surge uma empresa australiana disposta a mudar todo esse paradigma a yellowtail tem a proposta de trazer um vinho de qualidade por um preço acessível a todos tentando provar que a indústria dos vinhos não precisa ser para poucos os negócios da yellowtail começaram na Austrália com uma família de imigrantes italianos detentora de um grande vinhedo que vendia uvas com o passar do tempo a yellowtail conseguiu fazer sucesso localmente e trilhou seu caminho até ter uma forte presença no país em 2001 um importador americano viu o potencial do negócio da família e decidiu investir uma boa quantia na distribuição dos vinhos ao redor do mundo com foco na ideia de ter um produto voltado ao consumidor comum tendo uma fabricação descomplicada e com um público alvo mais específico com algumas pesquisas de mercado a yellowtail descobriu que mesmo as pessoas que pagavam caro em garrafas de vinho queriam apenas um sabor mais forte da fruta e não coisas complexas como notas mais secas ou tons de carvalho elas só queriam algo que fosse fácil de escolher aqui tá foi uma pesquisa de mercado e existe público e existe público pra tudo existe público que realmente quer um vinho mais simples mais simplificado não tão alcoólico mais puxando pra fruta realmente e existe também o público que gosta uma coisa mais chique mais fina mais complexa e ele falou aqui da yellowtail eu não sei se tem algum tipo de de merchan ou algo desse tipo eu acho que não mas é uma marca muito boa é uma vinícola muito boa cresceu muito nos últimos anos é reconhecida internacionalmente é uma das marcas que mais vem a cabeça acho que ele vai falar aqui pra frente do vídeo mas não é a única também eu não sei se ela eu nem acredito que ela seja a pioneira na verdade nisso mas tem muitas outras marcas também que tem a linha de vinho um pouco mais barata e um pouco mais cara por exemplo a gente tem aqui a Conte Toro por exemplo que tem vinhos bons acessíveis a um preço bem bacana aqui na América do Sul e vinhos portugueses também não são tão caros e tem uma qualidade boa então ele falou aqui da yellowtail mas tem muitos outros nomes muitas outras marcas que também se enquadram eu não acho que a yellowtail revolucionou dessa forma mas ela é uma das empresas que também se preocupam em trazer o vinho pra pra o público geral pra descomplicar o vinho não adianta você não vai querer estar numa festa numa piscina num churrasco enfim em qualquer ocasião e levar um vinho de sei lá quantos mil reais pra tomar naquela garrafa pra sabe então realmente precisa ter esse tipo de vinho também e tá mais do que certo na verdade você tem que agradar vários públicos bom de beber a estratégia de negócios adotada partiu da premissa de que o vinho deve ser algo para ser consumido com familiares e amigos a qualquer momento então a yellowtail começou a distribuir seu vinho nos Estados Unidos em lojas locais e supermercados de baixo custo como a Costco onde as pessoas faziam compras do dia a dia como os vinhos yellowtail surgiram com um preço amigável rótulos fáceis de serem lidos e opções simples de se escolher a estratégia deu muito certo e todas as garrafas são screw cap é um paciente de abrir não é o polho de curto olha ali a conta toda lá em cima isso prova que um produto simples de se entender e que atende a demanda de um público alvo específico pode fazer toda a diferença mesmo em um mercado saturado e altamente competitivo o caso da yellowtail é comumente usado como um exemplo de sucesso de um conceito do marketing chamado blue ocean ou oceano azul o conceito consiste basicamente na estratégia de criar um produto diferente com preço atrativo como forma de fugir do oceano vermelho o espaço ocupado pela concorrência e exploraram o espaço livre e não ocupado do mercado o oceano azul foi exatamente o que a yellowtail conseguiu como eu falei existe sim a yellowtail mas tem muitas outras marcas também de vinho muitas outras vinícolas que fazem isso também eu não sei o quanto desse blue ocean está vazio existe bastante mercado para isso vinícolas brasileiras também e tudo mas enfim recomendo recomendo é muito bom os vinhos da yellowtail são muito bons mas não é só ela que faz isso o mercado de vinhos vem se perpetuando há séculos com a premissa de que um bom vinho precisa ser exclusivo e caro mas a yellowtail provou o contrário um bom vinho simplesmente só precisa não necessariamente também certo isso no imaginário comum ok isso faz sentido mas isso não é verdade já faz alguns anos que o pessoal vem não estou criticando de maneira nenhuma o canal nem o vídeo o vídeo é ótimo muito bom ótimo conteúdo mas existem outras outras marcas de vinhos que fazem isso e também já faz algum tempo que são acessíveis principalmente no mercado hoje você encontra vinho facilmente a 20 reais 30 reais vinhos de qualidade daí um pouquinho 40, 50 reais e já explico brevemente aqui a respeito de qualidade do vinho ter um gosto bom e ter um preço justo a ascensão da empresa só deixa mais claro que isso é possível e que o mercado de vinhos provavelmente tem preços inflacionados sem um motivo real mas isso não é exatamente novidade e não ocorre somente no mundo dos vinhos há muito tempo essa história se repete o valor percebido de uma marca superando o valor real de um produto a Balenciaga é um exemplo de empresa que vende produtos que no geral são considerados bizarros e ridículos e que não deveriam valer nada a preços incompreensíveis eu não uso ali tudo fruto de um marketing quase hipnótico que leva muitos a pagarem pela arte envolvida na criação do produto arte como esse tênis surrado e rasgado que parece ter sido tirado do fundo de uma lata de lixo mas que é vendido a inexplicáveis 10 mil reais pior que as portinas da agronomia pior é que tem gente disposta a pagar a verdade foi isso e isso é muito importante tem gente disposta a pagar se você tem um vinho que ele acaba sendo raro porque o vinho ele é um recurso escasso certo? não a uva em si mas aquele vinho porque é daquela safra quando você faz um vinho de 2010 você fez uma quantidade de x de garrafas de vinho 2010 e não vai mais ter aquele vinho 2010 por isso é um recurso escasso se tem gente disposta a pagar uma fortuna por aquela garrafa daquele vinho que foi muito bom na safra 2010 eu vou dizer pra ele não pagar entendeu? isso é complicado é complicado porque a gente vive numa sociedade capitalista não criticando o capitalismo muito pelo contrário sou a favor da meritocracia poxa alguém estudou muito pra produzir aquele vinho alguém vai saber há quantos séculos já estava ali plantado aquela videira porque a videira quanto mais velha ela fica menos ela produz então você vai ter menos quantidade de vinho esse vinho vai ter uma qualidade melhor porque quanto menos fruto mais concentra açúcar e tal tem outro vídeo aqui no canal explicando mais ou menos dessa relação da qualidade do vinho mas então você você tem um recurso escasso você tem esse esse vinho 2010 dando um exemplo e foi uma safra muito boa de uma sei lá 100 garrafas do vinho 2010 e aquele vinho está muito bom e você adora tomar vinho e é aquele produtor você já conhece você já tomou os vinhos deles e você tem dinheiro sobrando você não vai pagar cara naquele vinho entende pode ser inflacionado concordo eu acho que mais pessoas deveriam ter oportunidade de tomar um vinho de alta qualidade por um preço justo mas não é assim que funciona e não só com o vinho questão de tênis também como foi mostrado aqui questão de roupa questão de imóvel tem imóveis que são muito inflacionados mas tem gente que paga por isso então é complicado é um enfim deixa aqui o teu comentário o que você acha a respeito também eu não tenho uma opinião 100% formada eu acho que de certa forma é complicado porque não é todo mundo que vai ter acesso àquilo mas também não é um é um recurso escasso então eu fico bem dividido e eu tenho muitos vinhos que eu gostaria de ter tomado e não consigo tomar porque eu não tenho dinheiro para isso e às vezes vinhos que não existem mais então né é é é que a empresa está apenas estipulando um valor arbitrário muito superior ao valor real do produto tudo para engordar bastante suas margens de lucro isso porque com certeza os preços da marca não levam em consideração apenas custo de produção e distribuição já que muitas vezes seus produtos como sapatos são vendidos a preços dezenas de vezes maiores de outras marcas com a qualidade igual ou superior ou seja o cliente final não está pagando pelo produto em si mas pelo branding estratégias de marketing tudo isso que agrega um valor que às vezes não é leal mas agrega valor também outras empresas adotam estratégias parecidas associando suas marcas a ideia de luxo para vender seus itens a preços super faturados temos exemplos como a Apple no mercado tecnológico a Gucci no ramo da moda a Rolex e seus relógios de luxo o champanhe no mundo dos vinhos por exemplo tem grife até de água mineral de luxo acredite ou não no mundo dos vinhos muita gente escolhe pagar mais por garrafas que estão associadas a luxo e exclusividade mas a verdade é que eles não são necessariamente os melhores vinhos e muitas vezes o melhor vinho é aquele que você gosta de tomar meu avô adora um vinho colonial que ele paga 20 reais em um litro e meio então imagine isso aí o vinho bom aquele vinho para você que você gosta o vinho que você acha legal de tomar que você já tem um carinho às vezes por ele que remete a alguma situação muito boa que você tomou com aquela pessoa especial se você tem oportunidade de estar com dinheiro sobrando e quer tomar um vinho diferente quer experimentar nada que impede também mas tem que entender isso tem que entender essa questão que você você também não é obrigado a comprar aquele vinho mas como eu falei às vezes é um vinho que foi produzido naquela região foram poucos vinhos feitos o enólogo profissional que fez aquele vinho é um cara que entende muito que ele sabe que vai fazer um vinho de qualidade porque entra questão de fermentação entra questão de envelhecimento imagina um vinho envelhecido em barrica por exemplo ele tem 10 anos que ele passou numa barrica de carvalho francês barrica de carvalho francês é caro é uma coisa cara porque também é um recurso escasso que é o carvalho francês tem vídeo no canal a respeito também falando da madeira tem o carvalho americano francês enfim não é fácil você fazer o carvalho e você fez um vinho que é um recurso escasso daquele ano e você passou 10 anos sem vender aquele vinho porque ele estava no teu barril envelhecendo então tudo isso vai agregar valor também e daí você coloca mais o nome por exemplo Brunello de Montaltino ali naquele vinho que é uma denominação de origem que é porque fazem séculos que o vinho é feito naquele lugar e ele é reconhecido internacionalmente tudo isso vai agregar valor ao vinho e não tem muito como você correr disso mas e daí sem contar a tributação porque o Brasil está um pouco atrás em relação ao resto do mundo e isso porque a tributação em cima do vinho é muito cara tem vídeo no canal sobre isso também então então é é complicado deixa aqui embaixo teu comentário também a respeito se você acha que é justo ou não é justo ou enfim né vamos ver o final do vídeo eles não valem o preço pago claro ninguém é forçado a comprar nenhum desses produtos mas a lição que a Yellow tem o ensino aos fabricantes de vinho é que o mercado da bebida pode estar prestes a passar por uma grande mudança e talvez o fim das garrafas superfaturadas e conhecimentos refinados esteja se aproximando à medida que eu acho que não eu acho que sempre vai ter porque existe também em outras que eu falei existe na questão da moda existe na questão de outros produtos então eu acho que não vai sumir eu acho que vai diminuir bastante mas eu acho que nunca vai deixar de existir informação é muito importante conhecimento se inscreva no canal concordo 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 aqui finaliza o vídeo como eu falei é o canal elementar recomendo muito que você dê uma olhada ele tem muitos outros vídeos interessantes sobre muitos outros assuntos esse foi os meus comentários a respeito desse vídeo que eu achei muito interessante achei legal trazer aqui no canal gostei de fazer esse vídeo me senti conversando aí com você foi bem interessante talvez eu faça mais desses formatos de vídeo se você ficou até aqui e não está inscrito no canal se inscreva deixa o teu like também deixa algum comentário para eu saber que você gostou desse tipo de vídeo também que daí eu faço mais aqui no canal a respeito disso até a próxima obrigado e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto